Tomando geral, estamos chegando para mais um dia nesta quinta-feira, meu parceiro. Quinta-feira, hoje, 22 de fevereiro de 2024. Então, para você que nos acompanha, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado aí pela companhia, né, de todos os dias. E vamos nós com muita informação. Neste dia 22, hoje é comemorado o dia do auxiliar de serviços gerais. Então, a todos os nossos auxiliares aqui do sistema, o nosso muito bom dia, nossas felicitações hoje. E a todos vocês, né, que fazem parte aí de auxiliar de serviços gerais. Pessoas importantíssimas em qualquer casa, pessoas importantíssimas em qualquer empresa. Então, a todos vocês, as nossas considerações. Não é isso, Eliezer? Com certeza. Bom dia, Magela Lima. Bom dia ao Gustavo Henrique pela cidade, já aqui presente. Bom dia, ao Chico Gomes, ao Fabrício, nosso técnico, ao público que nos acompanha em todas as plataformas do Sistema do Dia. Aqui, reforçar o meu reconhecimento aos trabalhadores, às pessoas que exercem essa atividade nos serviços gerais. São importantes, são base, indispensáveis em qualquer instituição, órgão. Então, todo o nosso apreço, toda a nossa admiração aqui expressa essa categoria. Gustavo, bom dia, última quinta. Muito bom dia, bom dia a todos. Faço aqui as palavras da Eliezer, as minhas também. Um bom dia ao Chico, a Magela, o outro Magela lá do Bela Vista, mando um abraço pra você, tá? Bom dia. Fabrício, a todos que fazem a rede de comunicação o dia. E aí, já já, nós iremos dar aí os nossos destaques e um deles é sobre aquele tigrinho, aquele joguinho de azar, tá? Isso, rapaz. É importante a gente dar uma lembrada nisso aí, tá bem? E tive uma conversa muito da boa, muito informal com a deputada Gracinha, tá? É muito interessante a conversa também. Vamos pra frente. Chico Gomes, bom dia. Opa, bom dia mais uma vez, Magela, bom dia, Eliezer Rodrigues, bom dia, Gustavo Henrique, Fabrício aqui presente, você de casa. Dizer a você e a vocês aqui, se vocês não sabem, a minha primeira atividade laboral foi de serviços gerais. Trabalhei por cinco anos como trabalhador de serviços gerais. E isso muito, muito me honra, muito me orgulha ter feito parte dessa categoria importantíssima. É uma categoria que, às vezes, desprezado por muitos, mas... É a porta de entrada, né? É a porta de entrada de toda e qualquer empresa, a porta de entrada é ali o estado de conservação que está no ambiente. Se o estado está bem cuidado, está bem... Isso quer dizer que tem um trabalho profissional da limpeza lá que cuida bem e faz bem o seu papel e que é a porta, né? O cartão de visita de qualquer empreendimento é a questão da limpeza. Em Teresina, sete horas, três minutos, o tempo nublado, né? Aí, em Teresina, ventos de dois quilômetros por hora, a humilidade relativa do ar em noventa e cinco por cento. A mínima hoje é de vinte e três graus e está com vinte e três graus no momento em Teresina. E a máxima pra hoje é de vinte e nove graus. Então, portanto, tempo bom pra nós, né? Da nossa querida e amada Teresina. E no programa de hoje, você ainda confere, carroceiros fazem novo protesto contra o projeto que extingue o uso de carroças em Teresina. O governador Rafael Fonteles fala que o governo do estado está trabalhando para equilibrar aí as contas públicas. PCdoB assume comando da Federação Brasil da Esperança no Piauí. E a sua participação é pelo vinte e um zero seis nove nove dois sete. Então, pra você, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado pela sua companhia. E vamos aos destaques, Fabrício, aí do seu jornal. O dia, líder em credibilidade pra você que está sempre com a gente, né? Aqui, líder em credibilidade há setenta e três anos. Então, pra você, o nosso muito obrigado pela companhia, né? O nosso muito obrigado pela companhia de todos os dias. E vamos nós, então, com os destaques do seu jornal, o dia que traz aqui, neste dia vinte e dois, em sua primeira página. Copa do Brasil, que falávamos ainda há pouco. O River empata com o Ipiranga e não avança. Perdeu em torno aí de setecentos e quarenta... Aliás, novecentos e quarenta e cinco mil por não ter sido classificado. É, foi mesmo. É, perdeu aí. Infelizmente, saiu na frente, mas... Não conseguiu segurar o resultado. O resultado. Não é porque o River fez o gol e ficou na retranca, no início do segundo tempo. Aí, meu amigo, só na pressão... 45 minutos de retranca é muito tempo. E o pior é que, depois dessa derrota, o River demitiu toda a comissão técnico, técnico, foi, rescindiu o contrato. Quer saber mais detalhes de tudo isso? Seu jornal dia é líder em credibilidade há setenta e três anos. Facções, violência preocupa, né? Há autoridades. Ainda no líder em credibilidade, a nossa manchete principal hoje, o Piauí recupera quase quarenta e cinco milhões em dívidas de contribuintes. Olha só. E o governador fala em reajuste, né? Rafael diz que o governo vai se esforçar para melhorar a proposta. Tem ainda no seu jornal dia, líder em credibilidade, vamos falando de dengue. Medicamentos podem agravar quadro de pacientes. Por quê? Porque muita gente, né, não sabe às vezes se é dengue, se é zika, se é chikungunya e vai se automedicar. E acaba tomando um remédio errado. Então, muito cuidado, viu? Parlamento, Enzo Samuel diz que PDT terá chapa forte para vereador. O aeroporto de Teresina passará por reforma que vai permitir pouso de até oito aeronaves de grande porte. Eu vi a maquete, muito bonito vai ficar o aeroporto de Teresina, mas até o final desse ano ainda, né? Fábulas. Um espetáculo de magia e cores em escola do bairro Usina Santana. E o peixe? O peixe, nutricionistas, né, estão falando aí do peixe, né? E aconselham, um consumo aí de no mínimo duas vezes por semana. E para finalizar, aí Varton Lacerda define que autos tenha uma gestão aí, uma gestão grande, né? Então, essas são as principais informações do seu jornal Dia, líder em credibilidade há 72 anos. A você, o nosso muito obrigado pela companhia de sempre. E vamos nós com muita informação para você aqui no nosso comando geral. Então, vamos aí para os destaques, né? Muito bem. Como eu estava dizendo aqui, Magela, no início aqui das nossas considerações iniciais, quando você vai acessar algum aplicativo hoje pelo seu celular, geralmente o aplicativo te força a ir para um outro aplicativo comercial, apresentando um tipo de produto. Mas o que vem ocorrendo de forma gravosa, na minha opinião, é a forçação de barra que remete para aquele joguinho de azar, o tigrinho. O tigrinho, né? Eu tenho vários aplicativos, eu fico assim, eu fecho, abro, está lá o bichinho de insistindo. E insistente, né? Para eu entrar, dizendo que está me dando uma bonificação para poder eu brincar. Aí eles mandam, se você ganhar, mandam para o teu Pix, enfim, a proposta é essa. Então, para quem não tem segurança psicológica, acaba se tornando um viciado, tá bom? Ali não é nada de graça. E aí o que foi que aconteceu? Foi preso, no dia de ontem, uma influência, uma influência, porque hoje os influências é uma profissão, né? Mesmo de forma informal, mas muitos influências ganham muito dinheiro além dos formais. Mas é muito dinheiro mesmo, dependendo do seu grau de influência, da representatividade em relação à nossa sociedade. Aí foi preso. E só desculpa, cortar. Sim, não, fica à vontade. A gente conversava com a Eliezer, o Chico, inclusive até cheguei a mandar um vídeo para o Chico, porque a gente vê, como tu falou, influência, ou seja, hoje está o Neymar, está não sei quem, fazendo essa propaganda. Aí é onde eu quero chegar. Será, não será lá, como é que a gente estava falando, aquele negócio digital lá? Ah, é uma inteligência, é uma inteligência, é uma inteligência digital. Porque a pessoa sabe que isso é errado, que não está muito certo. E ainda tem um detalhe, Gustavo, para corroborar com esse tema, eu vi uma influência digital posta nas redes dele, que não aceitou a proposta que uma empresa desse tigrinho aí o ofereceu, porque o que é que ocorre? Não é apenas ele ganhar o dinheiro para apostar, para influenciar as pessoas a passarem, a jogar e tornar um viciado desse jogo, como o Gustavo falou, existe até bonificação por cada pessoa que perde dinheiro. Uma influência que aceitou o contrato também recebe participação. Então isso é um absurdo, é bom que se investisse. Essa questão aí que tu levantou da inteligência artificial, para a pessoa confirmar se um Neymar desse da vida realmente faz parte, é você ir na rede social oficial dele. porque geralmente uma personalidade, seja o Neymar, seja quem for, eles estão automaticamente divulgando em suas redes oficiais. Então você levantou aí uma possibilidade de uma fraude, e se for fraude, com certeza a assessoria do Neymar, quem representa ele já devem estar tomando as providências. Eu já vi até com o Gustavo Lima. Não, com todos, com vários, vários. Então essa influência foi presa, e uma advogada piauiense também. Essa influência, na verdade, ela é daqui do Piauí, estava no Ceará, porque essas influências ficam viajando, né, para fazer um negócio. Só que ela estava atuando no mercado do Maranhão. Isso, isso, isso. Do Maranhão. E essa advogada, apaz, pasme, estava vendo ontem na prisão dela, por que que ela foi presa? Ela representa essa influência? Por conta da suspeita de vazamento de informações sigilosas. Porque o processo corre em segredo de justiça. O advogado tem acesso? Tem. Mas não é permitido transferir informações para quem quer que seja. Então essa advogada foi presa, e ontem foi um estresse danado, porque não sabiam para onde levar a advogada. Todo mundo sabe que o advogado, com as suas prerrogativas, ele tem que estar preso em uma sala especial. O que é essa sala especial? É uma sala segregada dos demais detentos, porque não há uma sentença transitada em julgada. Ele foi preso, a pessoa foi presa provisoriamente, até que se finge as investigações e ela seja liberada, ou com, sem cautelares ou com cautelares, né. Mas onde é que eu quero chegar? É ter cuidado. Gente, um jogo eletrônico, ele é feito com algaritmos, números. Tenha certeza que quem fez não perde nada. Nada. É diferente de uma roleta de um cassino sério. Quando eu digo cassino sério, porque em países que é permitido, é amplamente fiscalizado. Agora, se eu disser aqui que eu estou fomentando uns cassinos, não é isso. Eu estou fazendo apenas uma comparação, que é diferente de um jogo presencial para um jogo eletrônico. É simples. Você não sabe qual é a regra? Rádio ouvinte na linha? Tem, só para eu finalizar. Você não sabe qual é a regra. A questão do artificial ou do jogo eletrônico, é que se você está na tela do celular, você não sabe o que de fato está acontecendo lá. É o algaritmo, é uma matemáticazinha. E às vezes o indivíduo começa até ganhando para se iludir, para se prender. Depois entra. Depois começa a perder. Programado assim, exatamente. E aí uma expectativa de recuperar e nunca recupera. E outra, quem é viciado só lembra do que ganhou. Não lembra do que perdeu. Não lembra do quanto gastou para trás. É verdade. Muito bem lembrado. É verdade. E aí ontem, na prisão da advogada, o advogado de defesa da advogada, ele é muito duro com a imprensa, inclusive chegando quase a advogada. Tem um jornalista. É um absurdo isso. É um absurdo. Aqui já aproveitamos o momento para nos solidarizarmos. Com um colega da imprensa. Porque um jornalista está ali para relatar um fato, não para expressar uma opinião. O fato ocorreu de forma respeitosa. Há incômodos, é óbvio. Nada justifica atacar o jornalista. Agora, se se sentiu incomodado, não tivesse feito errado. Interessante. Na verdade, ele meteu a mão na câmera. Interessante que a imprensa cobre diariamente pessoas sendo conduzidas. Quando é um advogado, não pode ser. Porque foi um advogado, uma pessoa destacada, um outro advogado resolveu atacar o jornalista, tentou derrubar o aparelho, bateu o aparelho. Com todo respeito às prerrogativas do advogado, mas tem que haver a suscitação delas, para que aquela pessoa que estiver cometendo algum ponto de infração em relação à prerrogativa, seja avisado. Mas não de forma violenta. Agora, o que é que ocorre? Para resumir tudo isso, meu amigo velho, você não quer virar notícia, não quer que seu cristão... É, não cometa delito, não cometa crime. Se você cometer um crime, você vai tornar as notícias, nem que você não queira. Pô, vazar informação, pô. Isso é questão de confiança. É verdade. É uma investigação em andamento. Vamos ao telefone? Vamos lá. Seis horas, não, Magela. Sete horas, quatorze minutos. Alô, você do telefone. Bom dia. Bom dia, Magela. Bom dia, Eliezer. Bom dia, Chico Gomes. Bom dia, Gustavo Henrique. Estou indo aí com um chazinho de cidreira para acalmar os ânimos da galera aí da bancada. Viu? Vamos levar um chazinho de cidreira. Essa relação aí... Desculpem aí os nobres advogados presentes, mas se sabe que em todos os âmbitos existem as estrelas que não querem ser... que se achem tocáveis. Então, essa relação, essa situação aí diante daquele advogado são aí valentes, né? Porque se acha intocável. Então, eu digo a mesma coisa que o nosso novo amigo Chico Gomes acabou de dizer. Se não quer aparecer, não faça acontecer. Porque se aconteceu, vira manchete. Todo mundo sabe disso, né? E com relação aos jogos de azar ou de sorte para alguns, a minha opinião é que jogos de azar e jogos da sorte, na minha opinião, é só para lavar de dinheiro do tráfico pesado que se mantém aí há vários anos por meio desses jogos que mesmo os ilícitos estão livres e liberados por artistas, por quem quer que seja. A minha opinião é que não se libere jogos, porque é exatamente para lavar de dinheiro que todos sabem, mas muitos sim não sabem e acredito que a sorte bate na porta de todos. Então, meu amigo velho, vamos trabalhar e vamos tratar as coisas como deveriam ser tratadas, com seriedade, respeito, porque os jogos, eu falo novamente, não sei se estou errado, mas na minha opinião, jogos só servem exatamente para lavar de dinheiro do tráfico. Ok, Moisés. O tráfico é muito difícil de se combater porque eles têm um alto poder aquisitivo, vocês sabem disso, exatamente do que eu estou falando. Então, um abraço, um bom dia e valeu, bom trabalho para todos. Valeu, Moisés. Para finalizar isso aí que o Moisés falou, meu avô já dizia, isso não é um ditado novo não, meu avô dizia que só existe três maneiras de ficar rico honestamente, viu Fabrício? Uma é herdando de alguém, está certo? Herdando. Ganhando na loteria, mas a loteria é essa que a gente conhece. Ou trabalhando muito. Ou trabalhando muito e ao final da vida você já vai estar bem idoso, não vai nem poder curtir o que você amealhou. Agora, nesse terceiro ponto, existe aquelas pessoas que trabalham muito e que acertam um veio bom. Tem jovens que conseguem honestamente ganhar muito dinheiro porque por obras do acaso houve uma convergência também da sorte. Então, fica rico ainda com a meia-idade, dependendo da profissão, da atividade profissional, da especialidade. Temos aí jornalistas, apresentadores na idade, por exemplo, do Eliezer. É, Eliezer? Entendeu? Você não falou, disse que é o meu carro. O nosso amigo Eliezer, por exemplo, pensa 20, mas é o seguinte. Chegaremos lá. Chegaremos lá. Para finalizar, concordo, mas jogos de azar, realmente, isso tem que ter um cunho psicológico muito forte. Quem não lembra daquela, dos anos 90, dos bingos, quantas pessoas viraram zumbis por conta disso, tá certo? E aí, o Moisés disse... O Eliezer está sorrindo. E aí, o Moisés... Por que o Eliezer está sorrindo? E o Moisés disse aí que para a sorte e azar de alguns, dizia ele que não tem sorte, não, só tem azar. Nesse caso, esse caso é, porque eu já vi depoimentos de pessoas que, olha, eles me deram um bônus de 20 mil e na hora que eles dão 20 mil que é para você continuar jogando, perder tudo aquilo que ganhou e entrar no seu. Aí, quando você vai sacar o Mageli, eles não lhe dão a opção de você sacar os 20. Eles dão a opção de você sacar um terço, um quarto daquele valor. Ou então usar para jogar. Usar para jogar. Fica como crédito. Fica como crédito, ou seja, então não tem nada de sorte ali, é só de Nelson. É, é, é só fazer um minuto Águas de Teresina bem rapidinho para você que nos acompanha, para você que está aí na nossa sintonia. Então vamos ao Minutos Águas de Teresina. O programa Empreender ou Empreenda da Águas de Teresina está com inscrições abertas para o curso gratuito e online de marketing e vendas com certificação. Você pode se inscrever, fazer a sua inscrição até o dia 26 de fevereiro pelo site da aguas de teresina .com.br A qualificação visa auxiliar os participantes na ampliação dos seus empreendimentos na cidade e região, gerando aí mais ocupação e renda. então aproveite esta oportunidade até o dia 26 deste mês até o dia 26 de fevereiro estão abertas as inscrições né aí para o curso é o programa Empreenda né o programa Empreenda da Águas de Teresina onde você vai ter aí um curso gratuito online né de marketing e também de vendas. Esse foi o Minuto Águas de Teresina. Magela que a vontade Magela eu não poderia aqui deixar de comentar uma um tópico do nosso líder em credibilidade de ontem que é sobre a a ex-secretária e ex-adesista né do doutor Pessoa a Jess né que diz que vai se candidatar a prefeitura gente a gente precisa fazer uma análise séria desse tipo de uma retrospectiva recente dos anúncios dela mostra uma falta de orientação total e outra tá no mês indo pra filiações vai entrar o mês de março que é um mês crucial pras filiações e a gente não a gente não precisa ir muito longe qual partido qual qual legenda ela não anunciou pois é eu acho que isso aqui é pra uma tentativa de esquentar o nome tá certo pra que a imprensa dê espaços pra ela porque ela não traz nada de novo uma novidade seria atrativo pra algum partido tentar negociar com ela não tem eu não conheço não vejo nenhum tipo de possibilidade nesse momento pra que ela tenha alguma legenda pra sair candidata majoritária ela sabe disso na verdade ela tá tentando esquentar o nome pra uma eleição proporcional ela vai ser candidata ela vai entrar numa chapa proporcional tá certo ela foi convidada por diversos partidos inclusive esteve no solidariedade ainda está afiliada no solidariedade oficialmente ainda está afiliada porque está lá no sistema não foi dado baixo ainda na filiação dela mas ela andou sendo já convidada por outras legendas mas pra compor chapa de vereador então assim aos diletos amigos da comunicação aos diletos rádio ouvinte telespectadores ter cuidado com esse tipo de anúncio porque além dela ter sido uma secretária formal da atual gestão municipal apoiou doutor pessoal do segundo turno e aí foi pra um par comandou um partido não conseguiu montar chapa nem de estadual nem de federal levou a vaidade acima de qualquer medida sendo candidata a governadora mesmo sendo a trocos e barrancos mesmo tendo uma candidatura judicializada sabendo que ia perder o desempenho se não me falha a memória foi bem aquém em relação a eleição municipal ela saiu muito pequena muito pequena em relação a última eleição pra prefeita ela foi um outsider foi uma novidade né por conta de ter sido refratária em relação aos candidatos conhecidos ali naquele balcão dos debates mas ao aderir a gestão pessoa houve desgaste na própria gestão pessoa houve essa questão com o PSC que agora é um ex-PSC acabou porque foi extinto foi incorporado pelo Podemos né o PSC então ela houve também ao final da sua gestão um descompasso com o PSC porque o PSC queria candidaturas a federal candidaturas a deputado federal por conta da cláusula de barreira mas ela impôs a sua vaidade uma questão de vaidade para estar na vitrine sendo vista e tentando empacar umas posições que como você bem falou Eliezer que não foram bem alinhavadas e agora é esquentar o nome paralelo a sua observação a questão de partido e que partido qual partido ela vai ser candidata tem algo que a gente tem que observar sobre a Géss o seguinte dizer qual é a pauta dela a que veio o que ela veio fazer na política porque assim ela teve uma boa desenvoltura quando concorreu as eleições de novidades as pessoas não conheciam quem não queria votar em A e B acabou votando nela ela perdeu uma oportunidade ímpar de se manter ali firme e dizer olha o povo me colocou nessa condição de oposição vou ficar oposição vou continuar fazendo o meu trabalho buscar uma nova oportunidade de concorrer sendo uma crítica sendo uma crítica estudar mais se especializar mais saber o que é que acontece na cidade saber como é que se resolve problemas e um discurso de empreendedorismo com o poder se envaideceu com o poder assumiu uma pasta e aí fez duras críticas não só ao então candidato doutor Pessoa fez duras críticas também ao grupo do PT e aí foi para o colo do doutor Pessoa depois veio para a base do PT tanto ela tem que saber qual é a linha dela qual a linha política que ela tem está a deriva então não tu lembraste bem foi uma crítica quanto mais do Partido dos Trabalhadores e aí com o discurso de que o presidente da Assembleia era uma pessoa não ele é do Partido dos Trabalhadores e aí depois que veio o anúncio do deputado Fábio Novo eu acho que foi a soberba talvez que tenha feito ela não não continuar com o deputado Fábio Novo será que foi porque ele teve menos voto do que ela em 2020 são situações diferentes eleições diferentes o deputado Fábio Novo tem partido tem grupo político está aí demonstrando é outro é outro então eu acho que está aí você deu um toque deu um estágio na minha mente eu acho que talvez a soberba e a vaidade imperaram nessa decisão dela de se afastar desse grupo político o que é que ocorre se ela tivesse é só para finalizar aqui esse tema eu acho que já está bem batido se ela tivesse se mantido ali um dos objetivos dela é exatamente esse mas se ela tivesse se mantido ali se ela tivesse se mantido ali com a sua postura independente com a sua postura de mostrar saídas opções de pontuar uma ou outra situação tanto de um lado quanto do outro ela poderia ter sido uma excelente opção para se tornar deputada estadual ou federal nas últimas eleições mas não era o que o PS você queria era o que o PS você queria que ela construísse uma chapa saísse só proporcional e até o próprio o próprio MDB tentou buscar ela para que ela fosse candidata federal foi cantada a pedra o senador Marcelo Castro convidou explicou o pedagogo o senador Marcelo Castro é um professor sim sim então ele é muito pedagógico o cavalo selado passou na frente dela não montou agora a tiara nem na garupa ela monta mais eu entendo que foi uma bolha entendeu acho que a pessoa tem que ter uma digamos assim uma especialização tem que melhorar ir atrás prestar serviço mostrar realmente o que é que veio fazer o contraponto mas com fundamentação eu acho que isso aí ela pecou em não ter construído e eu acho que nesse momento ela está esquentando o nome para se favorecer numa eventual candidatura a vereança porque ela esqueceu de botar a linha nesse fogo não dá nem para 7 horas 27 minutos 7 horas 27 minutos tem gente ao telefone alô você do telefone bom dia bom dia Magela ouvinte tem mais presente do estúdio eu vou me dirigir aí ao ao Gustavo a última vez que eu participei aí Gustavo com você fiz um questionamento em relação ao malefício que o Heráclito de Sousa ofereceu ao Piauí quando o possível e o impossível para que uma penitenciária segurança de segurança máxima fosse estabelecida aqui no Piauí ainda mencionei o caso da movimentação financeira que agregaria essa penitenciária aqui no Piauí como transporte aéreo hotéis ocupação de hotéis táxi e por aí vai restaurante turismo e você Gustavo disse não lê do engano porque uma penitenciária de segurança máxima não dá acesso a ninguém nem advogado nem fulano nem deltrano nem ciclano eu ouvi já pela terceira vez excelente senhor ministro da justiça declinar asseverar assegurar que foi suspenso até segunda ordem a visita de parentes na penitenciária lá tem esse problema todo aí de fuga a visita de advogados e por aí vai o atendimento à questão do banho de sol tá tudo suspenso mas antes não era eu gostaria que você se manifestasse meu caro Gustavo a respeito disso aquela sua afirmativa do passado ela tem sustentação legal ou não foi só um arrobo ou uma questão de momento entendeu é isso um abraço até breve eu sou o Carlos Amorim obrigado Carlos pela participação Gustavo bom dia Carlos bom dia os rádio ouvintes mais uma vez e telespectadores quando eu disse que não advogado de familiares não tem acesso é contato físico nas penitenciárias de segurança máxima federais você conversa com o preso através de um vidro e um interfone Carlos e o banho de sol é restrito é num cubículo o preso não tem contato com outros presos com mais ninguém a não ser com um agente federal tem uma área específica é como se fosse um jardim de inverno para o preso então ele não tem contato é uma é praticamente uma solitária é uma solitária e ele ainda pode ter algum contato virtualmente com um professor porque lá existe a aplicação de cursos na área educacional você tem ideia presos renomados aí como o Fernando de Uberamar se formou em teologia aí é uma informação que eu estou te dando então assim se ele se converteu é outra história ou se ele passou a crer mas teologia ele estudou está formado tem um diploma de teólogo entendeu se ele quiser seguir a carreira quando ele sair de lá eu não sei quando porque o negócio lá está feio para ele está certo porque ele fica por exemplo o caso do Fernando de Uberamar ele faz um rodízio tem uma temporada que ele está no Mato Grosso tem uma temporada que ele está lá em Brasília justamente para quebrar qualquer possibilidade de comunicação rotineira então advogado conversa com ele é de forma virtual familiares é de forma digamos assim através de um vidro e um interfone então não há menor possibilidade de um contato físico com agentes externos isso aí é verdade e houve o afastamento agora por tempo indeterminado de todo o grupo da penitenciária de Mossoró eles passaram a atuar de forma como agentes penitenciários e saíram dos comandos das suas funções até o final das investigações ok obrigado Gustavo e eu quero falar para você da Comprimol Primoldados Engenharia a Comprimol Engenharia ela possui a solução ideal em estrutura primoldada trabalha para aperfeiçoar a sua produção produzindo galpões primoldados comerciais e industrial é uma empresa especializada em galpões para o agronegócio galpões granjas tem também aí a sua metalúrgica frigoríficos e muito mais e a Comprimol tem aquele diferencial que você sabe ela fecha o seu galpão com as placas premoldadas todas projetadas de forma técnica funcional para oferecer para você praticidade e economia e o seu orçamento com a Comprimol Primoldados Engenharia através do 994456800 994456800 no Instagram você encontra Comprimol no arroba Comprimol underline engenharia avenida Getúlio Vargas 4146 no Morada Nova falamos da Comprimol Primoldados e Engenharia comando geral pela O Dia TV canal 9.1 o nosso alternativo 9.2 e também pela FM o Dia 92,7 a você que nos acompanha em qualquer ponte de Teresina do Piauí do Brasil e do mundo o nosso muito obrigado e claro nas nossas plataformas nas redes sociais e agora vamos trazer mais informação para você pois a Associação dos Carroceiros do Piauí realizou uma manifestação em frente a Câmara Municipal contra o projeto de lei que objetiva acabar com os veículos de tração animal em Teresina Eliezer Rodrigues traz detalhes e você acompanha o irmão Marcos exerce a atividade de carroceiro há mais de 30 anos e diz que cuida bem do seu animal meu animal mesmo trabalha até meio dia né tá banho do ração eu mando ela filmar meu animal se tiver algum ferimento é porque ela para arrumar uma pisciga mesmo contra essa classe ela não tem projeto para teresina né e o projeto que ela achar é querer triscar na mesa dos pais de família que nós vivemos no sol quente trabalhando assim como nossos animais trabalham nós trabalhamos também nós saímos seis, sete horas da manhã trabalhando né para ganhar o pão de cada dia porque não tem emprego nós não temos estudo nós não temos profissão de acordo com a associação dos carroceiros do Piauí mais de dois mil trabalhadores estão em atividade no estado e não tem como mudarem de ramo nós estamos aqui novamente que o vereador sensibilize aqui tá entendendo para que esbarre esse projeto porque não tem a mínima condição de acabar com esses carroceiros o fim das carroças porque todos eles aí são analfabetos não tem grau de instrução nenhum eles não tem como exercer outra profissão até mesmo esse cavalo de lata como é que ele vai tirar a carteira de motorista não tem a mínima condição voltou a tramitar na Câmara Municipal de Terezina o projeto de lei que objetiva acabar com os veículos de tração animal a matéria foi apresentada em forma de indicativo de projeto de lei ou seja depende da avaliação e aprovação do poder executivo para ser transformada em lei e possivelmente ser sancionada a proposta partiu da vereadora Tanandra Sarapatinhas de acordo com o que essas pessoas vão ser inseridas no mercado de trabalho o animal vai sendo retirado é com o tempo tipo 5 anos 10 anos para acabar até tipo final dos 10 anos tem que já acontecer não ter mais nenhum carroceiro todo mundo já está empregado esses animais vão para a centro de ecoterapia abrigos vão sendo adotados por quem quer adotar fica com pena e quer adotar claro que vão ter animais que não vão chegar a ter essa liberdade mas é uma coisa que se não partir de hoje vai continuar pelo resto da vida e as pessoas ficam falando ah é uma coisa que foi de pai para filho mas gente todo mundo tem que evoluir porque é justo só esses animais sofrendo sol quente ser escravizado a vida toda na hora que ele mais precisa que está fraco debilitado de tanto trabalhar e não ter uma alimentação adequada ser abandonado e são substituídos por outro animal que pode sofrer tudo de novo porque as pessoas só tem pena dos pais de família não tem dos animais assunto polêmico complicado é a reapresentação de um indicativo de projeto de lei esse indicativo tem que ir para o poder executivo porque gera despesa o vereador não pode apresentar um projeto de lei que gere despesa para o executivo se não tiver anuência do próprio então vai ser um indicativo mas tem que ser aprovado esse indicativo pelo plenário para que seja encaminhado o executivo pode mudar o texto pode também ou pode também mandar de lá de lá para a câmara sem precisar da iniciativa de vereadora agora a vereadora ela até recentemente andou falando que algumas pessoas usam palavras de baixo calão que não tem conteúdo que são pessoas desinformadas gente vamos ser vamos eu acho que ela precisa procurar no dicionário o que é hipocrisia a pessoa precisa ter um mínimo de preparo antes de falar alguma coisa ainda mais algo que estará gravado nos anais seja da imprensa televisiva ou pela imprensa pela via radiofusão que é o rádio que nós estamos aqui também então é só ir na rede social e verificar o nível o nível da vereadora agora lembrando que essa mesma vereadora ainda é da base do prefeito tem cargos ainda na prefeitura de teresina ela é companheira também do agora não é deputado ex-dono da SADSUR é importante que a gente lembre isso agora eu Gustavo Henrique Alieser Tico Magela rádio ouvinte telespectador jamais serei contra o trabalhador porque tem que ser feito algo de forma objetiva imediata imediata não é simplesmente jogar um indicativo de praia de lei pra plateia pra ganhar simpatia pra ganhar notoriedade qual a possibilidade de se aprovar um projeto tão polêmico como esse ano eleitoral dificilmente só pra ganhar também pra esquentar nome só pra esquentar nome pra contribuir aqui com a reportagem do Eliezer Rodrigo vamos atrás de outros projetos de lei dessa vereadora exatamente ele tem trazido benefícios do povo cadê essa vereadora que deveria estar andando nos bairros principalmente na zona sul lá na região do Torquato Neto que está sofrendo problema de drenagem lá na Santa Bárbara no satélite você não vê um discurso a favor da população me permita que Gustavo exatamente é o ponto que se toca que o Eliezer foi muito foi muito bem preciso na sua reportagem onde o seguinte cadê o diálogo que houve entre as partes ah mas a outra parte não tem qualificação pra dialogar paciência é uma falta de respeito o que que ocorre pra eu poder elaborar um projeto que vai atingir diretamente a vida de um segmento eu tenho que ouvir esse segmento eu tenho que ouvir essa categoria pra eu colocar antes de elaborar qualquer tipo indicativo que mexa com o próximo durante a elaboração desse projeto isso se chama Chico responsabilidade é o básico se faz uma audiência pública você resumiu tudo Eliezer uma audiência pública pra debater o assunto pra que possam se ouvir as alternativas porque é o seguinte não vai agradar a todos mas pelo menos de forma contemplativa todos estariam contemplados com alguma coisa como bem falou a Tina aí na reportagem e eu conversei com ela minha solidariedade aos carroceiros também tem aí uma uma sugestão de que a CTA absorvesse esses trabalhadores são em média dois mil carroceiros como é que a CTA vai absorver dois mil trabalhadores repentinamente e aí o que que ocorre e amanhã esse contrato é vencido como é que vai ficar esse não e um detalhe vai ter uma fase de transição e um detalhe vai tirar os indicados da vereadora porque a vereadora tem indicados lá também na CTA como vários outros vereadores os indicados do companheiro os indicados os demais vereadores vai tornar a folha inchada mais do que o que já tá então é bom que o senhor observe essas situações e aí só pra finalizar rapidamente eu pergunto o que o Magela perguntou qual é o outro projeto que a vereadora apresentou em programa acabei de dizer passou quatro anos aí será que o senhor é o único significativo é cavalo meu querido Magela Eliezer Chico Rádio Vítaro Espectadores eu saí de casa hoje de manhã recebendo inúmeras ligações no meu direct no meu whatsapp de pessoas aí que estão com problemas na periferia da nossa cidade e aí aqui agora eu chamo a atenção do secretário de defesa civil que é pré-candidato a vereador aí do prefeito e o secretário aí também da Sencasp pra se fazerem presentes esse daí da Sencasp é candidato também esse ano pra se fazerem presentes nas comunidades como essa vereadora deveria estar fazendo e o secretário de educação que assumiu esse mês também é pré-candidato pode ser candidato e aí o que que ocorre ainda sobre ainda sobre esse tema bem aí a Tina política é missão não é meio de vida não viu Gustavo a Tina apresentou ontem e isso é grave um boletim de ocorrência contra a vereadora que a vereadora apresentou se não me engano um burregozinho lá um burro burro não um cavalo um cavalo e muito é do bonito o cavalo alegando o tempo do burrego aquele burrego alegando que ela tinha que ela tinha adquirido esse animal de um carroceiro gente o assunto é sério mas no entanto a Tina apresentou o boletim de ocorrência contra a vereadora um cavalo lindo que nunca pegou uma se posada que esse cavalo foi adquirido não de piauiense nem de carroceiro foi de uma ONG do Maranhão um empresário se não me engano do Maranhão que cedeu esse cavalo disse que era um animal de carroça que estava sofrendo e segundo ela pensa tu vê o lombo do bicho brilhante nesse boletim de ocorrência ela me falou que essa pessoa que cedeu esse animal para ela até disse que quantas vezes ela queira ele doa o animal para ela e aí ela colocou como tem sido comprado de um carroceiro isso é grave e precisa ser não é um burrego não é um burro nem um jumento é um burrego precisa ser apurado um cavalo e bonito meu amigo papai é da família do caramelo o cavalo rapaz não é o pé de pano lá do pica-pau não? pois é é um assunto bastante polêmico porque como vocês já falaram aqui é pensar nos animais para não ter os maus tratos claro, lógico eu sou criador rapaz de animais eu já criei cavalo entendeu eu tenho um maior respeito pelos animais agora a gente tem que ser em primeiro lugar pelos seres humanos agora com respeito a vida de todas as formas mas tem que ser um assunto amplamente debatido de forma madura respeitosa as partes para elas precisam ser agraciadas se não dá para 100% mas algo que realmente traga dignidade e um espírito de justiça social em Teresina sete horas quarenta e cinco minutos eu quero trazer mais informação para você que nos acompanha mas antes tem o telefone alô você do telefone bom dia bom dia o problema de Teresina é exatamente os eleitores que infelizmente nós eleitores não conseguimos ainda atingir o nível de cultura política para saber o que queremos para a nossa cidade então nós votamos em qualquer um e isso é irresponsabilidade você fazer isso porque nós temos que pensar no futuro dessa cidade numa cidade boa para se morar né e a gente infelizmente a gente se envolve muito com a emoção aquele que fala mais bonito aquele que faz mais críticas e essa essa ideia de criticar o outro político para ganhar simpatia isso aí eu acho que já está ultrapassado né essa é uma coisa analógica né mais digital que nós vemos hoje no mundo moderno podemos ter propostas né e eu espero que nesse ano de 2024 nós possamos saber escolher o melhor para que possa administrar nossa cidade chega em tanta conversa de tanta como se diz falcatrua de tantos né grupos unidos para tentar derrotar o seu plano de tal eu acho que isso não resolve o problema porque o eleitor consciente ainda os poucos que existem não vai nessa embarcar nesse nessa barca furada né eu fiquei muito bom dia muito obrigado obrigado nonato pela sua participação obrigado aí o nonato fala um ponto interessante agora nonato vou até dar uma sugestão aí para você que é morador da região do satélite é cobrar dos pré-candidatos a vereador dos pré-candidatos a prefeito um plano um plano de drenagem de fato que saia do papel claro que não dá para fazer no estalar de dedos o que já era para ter sido feito há muito tempo mas eu acho que tem que estar na mesa viu magela é o plano de drenagem da grande região do satélite rapaz ali sofre e todos nós sabemos e eu morei ali também eu morei na rua júpiter viu nonato ali por trás da igreja dos mormos aquela casa que tem por trás meu pai construiu eu morei nos ídios do final dos anos 80 início dos anos 90 agora magela viu Eliezer um assunto aqui meio que fora aqui das nossas pautas parece nós vamos apurar que o prefeito de Terezina mandou determinou uma demissão em massa de terceirizados para enxugar a folha com qual critério vou lhe dizer é o que eu se confirmado isso que nós vamos apurar no dia de hoje uma canetada só determinou eu acho que é para saber quem é quem de quem é a indicação eu acho que não foi só para enxugar a folha não eu acho que é para poder ter controle efetivamente e os mais vulneráveis os pais e irmãs de família mais simples os assalariados os descamisados que ele diz tanto que ia proteger e outra e outro detalhe tem que lembrar daqueles que estão com salários atrasados exatamente se vão prestar os seus direitos e aí eu sei que alguns vão voltar foram demitidos mas alguns vão voltar mas vão voltar por conta do cúnio eleitoral na minha opinião essa demissão ela tem ela na minha opinião aqui do Gustavo Henrique é para saber quem é quem na carta no maço de baralho saber qual é o naipe de quem foi quem foi que botou na mesa esse baralho é para ter o controle efetivo político e também eleitoral nós vamos apurar é o que eu ia falar nossas equipes daqui a pouco estarão nas ruas se for verdade mas ela na minha opinião tem esse cúnio de controle porque fugiu o controle o prefeito não tem controle de nada 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 de quem foi admitido enfim eu quero mandar um super bom dia para o Frank Léo para o Nenê para a Mariléo para a Mara pessoal que se sintoniza a FM o dia é o dia TV lá na cidade de Timon então a todos os timonenses o nosso muito bom dia o nosso muito obrigado pela companhia Fabrício vamos de Master Frios prêmio ó gente dia 1º de março tem sorteio da Master Frios então você não pode perder mande sua mensagem eu quero ganhar o kit Master Frios no comando geral então o kit desta semana para você que não ah não quero esperar eu quero logo essa carne de qualidade gente faça o seu pedido online através do 9998-0224-99998-0224 kit prêmio é aí da Master Frios prêmio entregue em toda a televisina coxão mole 700 gramas lagarto em bife 600 gramas patinho moído 700 gramas carne do sol 500 gramas filé de peito de frango um quilo e coxa e sobrecoxa de frango um quilo esse kit custa apenas 114,90 114,90 é o valor deste kit na Master Frios que fica na rua 15 de novembro 6189 lá no Lourival Parente mas se quer a comunidade do seu lado seu trabalho quer receber em casa 999-980-224 e dia 1º de março na sexta-feira tem um sorteio pra você de um kit especial aí da Master Frios prêmio então a você o nosso muito obrigado aí pela sua companhia de todos os dias vamos voltar falando de política porque a Federação Brasil da Esperança está com um novo comando no Piauí após reunião na sede estadual do PT o presidente do PCdoB José Carvalho ele passa a assumir a presidência antes conduzida por João de Deus Souza do PT vamos acompanhar ah então ah então então voltemos programa ao vivo é programa ao vivo a foto João de Deus ao centro Tereza Brito do Partido Verde ex-deputada e na sequência Zé Carvalho do PCdoB tem um ponto que o rádio ouvinte telespectador precisa saber aí não são três votos na Federação não não é assim que funciona não como é que funciona funciona o seguinte como o PT é o maior partido tem uma maior bancada aí ele tem um número a mais de votos aí o PCdoB e o PV vem em seguida de acordo com a bancada então numa reunião de Federação na hora que for pra decidir alguma coisa Chico não é o voto do presidente de um outro que resolve não tem que reunir um colegiado mas interessante que eles estão revezando o comando da Federação mas isso não quer dizer que se a presidência estivesse na mão da ex-deputada Tereza Brito estaria resolvida aquela questão pessoal dela que eu coloco como questão pessoal ela continua pré-candidata ela colocou o nome pode se arrastar até a convenção ela disse que vai levar até a convenção mas está perdido ela não vai sair candidata isso aí é pra também pra esquentar nome pra tentar tentando furar bloqueio na imprensa pra o nome dela estar sempre sendo suscitado e lembrado como nós estamos fazendo aqui agora rádio ouvinte tem ouvinte ao telefone alô você do telefone bom dia bom dia bom dia Eliezo bom dia Magela bom dia Gustavo Henrique eu queria saber de vocês vocês conversaram com o secretário da Sencaspe sobre o aluguel solidário opa deixa eu abrir aqui o microfone pois não Eliezo eu lembro eu lembro dessa reivindicação eu estive com o secretário de desenvolvimento social de Terezina o senhor Alain Cavalcante da Sencaspe da Sencaspe toquei no assunto com ele e o que ele me respondeu foi o seguinte que todos os aluguéis solidários estão em dia rigorosamente em dia se alguém não está recebendo é por problema cadastral dessa pessoa desse morador e no caso é preciso procurar Sencaspe pra saber qual informação que documento está faltando pra regularizar mas em regra está em dia a resposta do secretário mas aí só uma rápida e o em dia dele é em dezembro só um minutinho Chico fala aí então fala Júnior que foi pago mês de dezembro foi pago mês de dezembro vocês podem pesquisar lá na na SDU daqui da 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 pago pago mês de dezembro meu número Júnior é 86 natural que é daqui de Terezinha 99828 0000 dá um alô lá pra mim pra me conversar contigo pra poder colher dados seus aí direitinho pois eles estão com mentira viu porque só paga o mês de dezembro o número 86 998 28 0000 tá bom Júnior agora a observação que que eu faço aqui acerca da 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 resposta que você recebeu que é o seguinte o que é que se existe um cadastro se existe um pagamento efetuado mês a mês e houve uma falta de documentação a instituição tem por obrigação de entrar em contato com a pessoa assistente social pra poder chegar e dizer olha tá faltando documentação x pronto é assim que é feito é assim que é feito por exemplo na questão do Bolsa Família quando há uma documentação é encaminhado um comunicado ou um assistente social vai lá tem uma busca ativa na casa do Bolsa Família se trata de uma questão social rapaz de segurança social entendeu então assim eu acho que houve uma tentativa de dar uma resposta mas eu acho que não foi boa não essa resposta 7 horas e 58 minutos vamos agora a uma fala de Aloysio Sampaio vereador de Terezinha do PP que diz que o progressistas terá opções para indicar para a vice aí de Silvio Mendes é o que você acompanha agora no nosso comando geral a estratégia proporcional não tinha muita coisa a ver com eles porque não existia aí nenhum deles a disposição de ser candidato a um cargo proporcional na eleição desse ano nós estamos reconstruindo essa estratégia e vamos seguir em frente Terezinha é uma cidade muito grande cheia de pessoas que querem contribuir evidentemente ambos os grupos eles vão ter técnicos qualificados para a composição majoritária o progressistas espera um espaço ao lado de Silvio Mendes não o progressista já disse que se for para uma composição maior da cidade ele abre mão de compor essa chapa majoritária o que nós estamos focando na chapa proporcional ontem mesmo nós tivemos uma reunião na sede do partido já com pretensas pré-candidatos pretensas lideranças políticas então a gente está bem animado que nós vamos ampliar o número de cadeiras aqui nessa casa tá então progressistas se preparando para indicar esse serviço esse serviço pode ser até ele pode ser até o próprio Aloysio agora a gente estava até aqui no bastidor que ele Aloysio já foi convidado por outras legendas inclusive da base do governo eu acho um pouco improvável é minha opinião pessoal ele sair desse grupo nesse momento porque ele é até favorecido porque hoje lá no progressista ele é o mais forte ele tem um apoio direto objetivo do senador Ciro Nogueira ele é um cara que está bem contemplado no partido ele é o presidente do diretório municipal então assim na melhor não vou nem dizer da pior das hipóteses na melhor das hipóteses ele é o vereador lá do partido e pessoalmente ele tem uma estrutura própria bem favorável ele é o vereador de terceiro mandato vai para o quarto mandato então assim eu não vejo assim nesse momento agora para esta eleição eles saem do progressista não ok oito horas pontualmente em Teresina e o governador Rafael Fonteles o governador Rafael Fonteles ele está trabalhando para equilibrar as contas públicas e melhorar o reajuste dos servidores é o que a gente confere agora aqui no nosso comando geral vamos apresentar uma proposta ainda estamos em discussão acho que é quinta-feira a reunião o governo vai se esforçar ao máximo para melhorar a proposta mas a limitação orçamentária ela é sempre um guia para nós porque o que vem da Secretaria de Fazenda tem muita preocupação com o equilíbrio fiscal porque é com o equilíbrio fiscal que a gente garante não apenas o salário e o reajuste dos servidores como também as demais políticas públicas que dependem de investimentos dependem de de um custeio da máquina pública então a gente tem que olhar para o conjunto orçamentário de forma completa não pode priorizar só um aspecto tem que priorizar todos e esse é o trabalho difícil o cobertor é curto você estica para um lado para o outro você estica para um lado falta do outro então a gente tem que ter realmente muita sabedoria muita ciência muito diálogo para poder chegar no entendimento de todas as partes e ficar todo mundo pelo menos parcialmente satisfeito então está aí o governador trabalhando Magela aí aquilo que eu já tinha dito aqui na terça-feira é uma tendência e vocês vão ver isso no futuro bem próximo se trabalhar a isonomia salarial agora o governador vai trabalhar realmente um aumento desse percentual porque já existe a manifesta interesse das categorias em aumentos maiores agora o estado se você tem uma ideia eu acho que eu falei isso aqui vai dar em torno de 200 milhões rapaz um impacto de 4% mês isso então assim a gente precisa ter um cuidado em relação a se trabalhar as questões porque só quem sabe onde o sapato está perto é quem calça queria só aproveitar rapidamente para parabenizar o governo do estado também do Piauí no quesito da inauguração próxima daqui a 8 meses do novo estudo de identificação o governador esteve visitando ontem todo mundo sabe que o atual é muito apertado uma coisa que não não é salubre não traz conforto para o servidor e principalmente para o principal patrão fila do lado de fora agora houve a descentralização do instituto ponto positivo mas precisa de uma sede realmente uma sede que contemple a todos os trabalhadores lá vai ter até um setor na sede para trabalhar com as comunidades vulneráveis falando dessa descentralização me permite aqui Magela só informação aqui inclusive o Gustavo pode estar buscando essa informação eu recebo muitas reclamações acerca por exemplo lá do CSU do Parque Piauí que tem faz emissão melhor dizendo de RGs no entanto as pessoas tem que ou de madrugada para poder colocar ou então chegar 7 horas 8 horas não tem mais mais não só são 15 só são 15 números só teria até tal hora são as limitações que o novo centro vai superar eu acho eu acho é uma reclamação pertinente eu acho assim tem um expediente de tal hora a tal hora as pessoas que tiverem chegado até 30 minutos e encerrar o expediente do trabalhador do instituto do servidor aí você encerra correto agora são 15 números por dia isso aí não pode limitar uma utilidade pública a Câmara Municipal de Teresina instalou recentemente tem também um ponto na Câmara existe um ponto que emite já nova identidade e lá na Câmara diga-se passagem que você não precisa passar em gabinete vereador não não pode ir direto é só um ponto que foi cedido a Câmara cedeu para que o Instituto eu digo porque é pouco procurado pouquíssimo procurado embora tenha um espaço cidadão no shopping ao lado e o único ponto positivo do Instituto de Identificação tem nesse momento é porque é central e todo mundo desce dos ônibus ali e fica é uma referência mais em compensação a estrutura não é péssima aquilo é deixa a desejar aquilo é do final dos anos 70 gente então assim já houve em governos passados a tentativa de transferir mas aí como o governo não tem aquela política de Estado o prédio decai acaba molhando morfando as fichas embora o processo de digitalização dos cadastros antigos esteja bem avançado agora em Teresina 8 horas mais 5 minutos Renato Berger vereador de Teresina do PSD falou da tendência de ir para o PRD e convidou o vereador Luiz Lobão para o partido vamos acompanhar ainda estou no PSD a busca ainda para permanecer mas eu tenho visto uma resistência um pouco já acentuada não só das pessoas que compõem a chapa mas também do próprio deputado Georgiano acho que ele se sente pressionado pelos candidatos não sei o porquê não vejo o porquê o que ele tem colocado é que as pessoas que estão lá devem votar no candidato Fábio Novo que é o candidato apoiado pelo partido eu voto no doutor Pessoa ele já sabe a minha posição mas mesmo assim eu gostaria que o partido não levasse se encontra isso já que outros membros membros do partido não votaram acompanhando a decisão do partido se fosse a questão do candidato ser do PSD tudo bem mas o candidato não é do PSD o vereador Luiz Lobão seria bem-vindo nessa provável chapa do PRD tanto pelo PRD quanto pelo PSD como é que o senhor recebe esse convite esse afago do vereador Renato eu tive que ficar honrado é um amigo de vários anos nessa casa mas eu estou tentando formatar fortalecer a capa do MDB ele é um grande amigo eu quero levar ele para o MDB tá aí então portanto aquele convite com o padre depois de um jantar sabe por quê? a Paulo Lobão é vereador de oposição o PRD está na situação os vereadores que estão aí hoje no comando desse partido eles são aqueles que o eleitor tem que pôr na lista eles apoiam o prefeito de Terezinha eles apoiam a gestão eles apoiam o caos que está ocorrendo na saúde na educação na questão da infraestrutura esse problema de drenagem terrível na nossa cidade o seu pensamento é coerente e o próprio vereador Luiz Lobão é coerente na sua história política também agora antes de pensar em conjuntura candidato majoritário o candidato a vereador ele pensa na sua eleição na eleição dele se a chapa do MDB não ficar viável para o vereador Luiz Lobão eu não descartaria uma mudança uma procura por outro partido até mesmo porque é mesmo lá no MDB estão montando a chapa o Lobão é bem como você falou aí vem uma turma de fora que pode abalar as estruturas essa questão é muito relativa você tem algum nome dessa turma de fora? a própria ex-deputada Lucinha não, ela ajuda ele disse que não é contra não a expectativa do vice-prefeito Robert Rio ser candidato a vereador ele inclusive reforça o convite o Luiz Lobão para que ele vá essa discussão agora eu não sei se vai render esse último aí porque eu acho que ele puxa a chapa é para baixo essa discussão Gustavo é muito relativa tendo em vista que o Eliezer tem razão e você que faz política eu também faço o que é que a gente prioriza? prioriza disputar é um lugar que você tem a viabilidade e aí nós temos o que? quem estava na situação até bem pouco tempo atrás que está indo para todos lá está indo para Silvio está indo para Fábio Noor por exemplo Gustavo de Carvalho é um exemplo que veio recentemente então assim meu amigo nessa altura do campeonato que apoiava esse daí apoiava a gestão do prefeito o que eu estou dizendo é o que eu estou dizendo a você e agora deixou traços lá também o que eu estou dizendo a você é que no fim de tudo o que o cara quer é se salvar meu amigo então nessa decisão o cara está afogado a primeira o primeiro ruto que ele gostava de sacar mas esse convite com o Padre aí eu vi foi bom porque esquentou o nome aí do Lobão vamos para a última de hoje 8 horas e 9 minutos e Gracia Moraes Souza deputada estadual PP diz que o pré-candidato a prefeito do grupo de Mão Santa será anunciado em março e é um nome ligado a atual gestão então vamos acompanhar está definido pelo grupo mas não vamos dar nenhuma característica até mesmo porque seria ilógico né e é março agora as especulações das semanas inteiras até me surpreendi hoje eu falei aqui na LEP até a gente às vezes sorri quando olha mas assim ficando estarrecido porque não anunciar logo deputado porque já foi uma decisão nossa do nosso grupo não foi uma decisão política do prefeito Monsanto vocês lembram no dia da minha diplomação ele já falou isso então está aí a palavra da deputada por coincidência depois dessa tua essa tua colheita de informação aí na saída da sessão da assembleia eu estive com a deputada no gabinete dela passamos praticamente duas horas conversando ela está muito tranquila viu muito segura viu o grupo lá em Parnaíba e o candidato vai ser dito realmente o pré-candidato lá do grupo do Monsanto vai ser dito realmente em março mas lá no último dia de março nessas duas horas ela não lhe falou rapaz Gustavo está escondendo o leite rapaz eu só vou dar aqui uma dica os vereadores que são contra o grupo lá que se cuidem os vereadores de oposição inclusive segundo a informação muitos eles ajudaram a eleger aí vem aquele toquezinho de ingratidão né da deslealdade eu só estou dando essa dica a turma que é contra lá a família contra o grupo dominante hoje da prefeitura municipal que se cuidem viu e olha que vem peso pesado aí para desparafusar um bocado de banca então para você que nos acompanha o nosso muito bom dia quero mandar um super bom dia para a deusa ligada com a gente no Norival Parentes para o grande Artênio em todos os santos para a dona Rosivânia né aí ligada com a gente no centro de Teresina então para você o nosso abraço especial ao Frank Ribeiro então também está ligado com a gente deixa eu ver quem mais está na nossa companhia ao Francinaldo Souza muito obrigado pela companhia e também ao Benilson Silva um abraço 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 então vamos vamos aqui então 8 horas 12 minutos vamos ouvir o Benício olá amigos bom dia tudo bem saudação a todos vocês aí da bancada Benilson Silva na voz quero saber dos amigos aí referente essa questão aí da prisão da prisão não da da advogada que foi detida né foi conduzida eu quero saber onde fica o direito de imagem existe uma prerrogativa né garantida por lei que garante ao cidadão a cidadã essa questão do direito de imagem vocês podem me explicar aí em qual situação que esse direito é garantido aonde foge esse direito um abraço bom dia então tá aí né a pergunta do Benício né essa questão do direito de imagem é muito questionável discutido Benilson ela é muito subjetiva mas na hora do fato do anúncio do fato tá você não pode expor de forma jocosa né de forma desrespeitosa tá certo e outra o jornalista não afirmou que ela era culpada ou condenada ele afirmou que ela estava ali conduzida que ela vai responder um processo é isso ele não especulou não conjeturou como eu falei aqui no início o jornalista ou aquele que está ali no front ele é pra relatar o fato que está ocorrendo ele não pode emitir ali naquele momento um juiz de valor a não ser que o apresentador não ao vivo o provoque mas em tese matéria ainda gravada matéria gravada se não me falha a memória não foi isso? exatamente não foi lendo sim sim gravação pra portal é Magela é rapidinho também Chico é rapidinho super rápido eu queria mandar de novo um abraço pro seu chará Magela porque ontem eu fui testemunha mais uma vez do ProUrbi esse programa revolucionário no Brasil de regularização fundiária urbana lá no Bela Vista 1, 2 e 3 no Planalto Bela Vista aquelas pessoas que já residem lá há 45, 50 anos Eliezer não tinham ainda o registro de imóvel e o interessante desse programa é que ele depois que as equipes confirmam dados e tudo a emissão do registro é no máximo em 30 dias então famílias que estavam esperando promessas de outros governos de prefeitos de vereadores de deputados as pessoas já estavam lá mesmo sentadas acreditando no inacreditável tipo é mais uma promessa não isso está acontecendo já foram entregues em 4 meses quase 10 mil registros de imóveis que o Estado vem repassando para aqueles detentores que já residem há muito tempo bom e eu tenho um aviso aqui da Saad Sudeste então atenção comunidade 2 né aí pessoal da Saad Sudeste 2 a partir desta quinta-feira dia 22 o trecho da Avenida Professor Camilo Filho por onde passa o Riacho Itararé e que liga a BR 343 à Usina Santana estará interditado para obras de instalação das manilhas para a vazão de água esta obra vai melhorar a drenagem no local e minimizar pontos de alagamentos então está aí o aviso da Saad Sudeste 2 que a partir de hoje a Avenida Professor Camilo Filho por onde passa o Riacho Itararé e que liga a BR 343 na Usina Santana estará interditado para obras para fazer então portanto um melhor serviço de drenagem para quem não sabe o significado de Itararé é Rio Subterrâneo então Itararé que dá o nome ao grande bairro Itararé porque chamam o grande de seu mas na verdade de seu e dois são conjuntos mas o bairro é Itararé já deu o seu abraço Gustavo 8 e 14 ainda não pois bem um grande abraço a todos um grande abraço a todos uma excelente quinta-feira nos sigam nas redes sociais mandem suas sugestões de pauta é Gustavo Henrique Povo ou simplesmente Gustavo Pela Cidade nosso WhatsApp é 8699828000 até terça-feira se Deus quiser e Ele quer só depende de nós Chico Gomes a todos um excelente dia retornaremos amanhã às seis em ponto fiquem todos da Santa Paz de Deus Eliezer bom dia Magela Gustavo Pela Cidade Chico Gomes ao nosso público muito obrigado pela companhia até amanhã